Música Olá pessoal, estamos de volta aqui e o tema hoje é a Missão dos Magos Azuis. Qual seria realmente a missão que foi dada a esses magos tão desconhecidos que nós temos poucos inscritos? Será que eles falharam mesmo? Ou será que eles obtiveram algum sucesso? Esse é um tema muito pedido nas redes sociais. Inclusive aqui no nosso canal foi pedido pelo Gustavo Silva Pires, pelo Davi Pinheiro e pelo Felipe R. Schuch lá no Facebook. Então, para começar, vamos primeiro saber o nome dos Magos Azuis lá na Terra-média. Lá eles eram chamados de Íthrin, Íthrin Luin. É uma expressão que vem do Sindari, que é o élfico cinzento, onde Íthrin quer dizer magos, é uma palavra no plural, o singular Íthron. E Luin quer dizer azul. Basicamente, os Magos Azuis são os Íthrin enviados para combater a vontade de Sauron nas regiões mais distantes da Terra-média. Apesar de haver pouca coisa falando sobre eles, nós vamos ver aqui que até os nomes que eles receberam a princípio, depois mudaram. Tolkien criou novos nomes para eles. E as suas concepções, a sua missão mudou também. A questão se eles falharam, se não falharam, também houve uma mudança aí na concepção de Tolkien. E como nós sabemos, Tolkien estava sempre alterando algumas histórias, algumas características, algumas coisas do seu legendário, de tudo aquilo que trata da Terra-média. E não foi diferente com os Magos Azuis. Primeiro ele pensava de uma forma, e a gente vai ver que no final ele mudou aquilo ali que ele antes imaginava. Em O Hobbit, nós sabemos da existência de Rallagast e de Gandalf. E no Senhor dos Anéis é que nós ficamos sabendo que também havia Saruman, e numa pequena passagem Saruman deixa escapar que na verdade havia cinco Magos. O rosto de Saruman ficou lívido, contorcido pela raiva, e uma luz vermelha se acendeu em seus olhos. Ele riu alucinado. Mais tarde, gritou ele, e sua voz se ergueu num grito. Mais tarde, sim, quando você também tiver as próprias chaves de Barad-dor, suponho eu, e as coroas de Sete Reis e os cajados dos cinco Magos, e tiver comprado para si um par de botas muito maiores do que estas que você está usando agora. Um plano modesto. Um plano em que meu auxílio quase não será necessário. Tenho outras coisas para fazer. Não seja tolo. Se quiser fazer um acordo comigo, enquanto tem a oportunidade, vá embora e volte quando estiver sóbrio. E deixe em paz esses assassinos e essa pequena gentalha que se pendura em sua cauda. Passe um bom dia. Virou-se e deixou a sacada. Bom, em O Senhor dos Anéis é só isso que nós temos a respeito dos Magos Azuis. Na verdade, nem as cores nós sabemos. Só sabemos que, ao todo, eram cinco Magos da Ordem dos Ísteri. Porém, quando Tolkien estava preparando um índice para o retorno do Rei, ele escreveu aquele conhecido ensaio que Christopher Tolkien denominou de ensaio sobre os Ísteri, e foi publicado em Contos Inacabados. A palavra Mago vem do Quênia, ou Alto Élfico, singular, Ístar, plural, Ísteri, sendo um dos membros de uma Ordem que se caracterizava por possuir e demonstrar eminente conhecimento da história e natureza do mundo. Fica bem claro que a palavra Mago tem muito mais a ver com o sábio, em inglês wizard, do que com o mágico. Tolkien afirma, no começo desse ensaio, que os Magos só vieram para a Terra-média a partir da Terceira Era. Esta concepção, como nós vamos ver mais adiante, ela muda, ou seja, os Magos não chegaram nem ao mesmo tempo e nem só na Terceira Era. Em Élfico, a Ordem dos Magos é Herenstarion. É interessante ressaltar que, lá durante os acontecimentos, não se sabia a que espécie os Magos pertenciam. Tanto é que Gandalf é confundido com o Elfo pelos Homens. Tanto é que o significado de nome Gandalf é Elfo do Cajado. Segundo Tolkien, talvez apenas Elrond, Círdan e Galadriel sabiam da verdadeira natureza dos Magos, que seriam Anjos enviados em corpos mortais para se oporem ao poder do Senhor do Escuro. Assim, os Magos eram da própria Ordem dos Valar, só que de uma categoria um pouco inferior, os Maiar. Eles estavam sujeitos às dores e exaustões da Terra. Eles sentiam fome, sede e eles podiam ser mortos. Os Valar queriam consertar os erros do passado, e por isso seus emissários estavam proibidos de se revelar em forma de majestade ou de dominar as vontades dos filhos de Lúvatar, através da demonstração aberta de poder. Os Magos atuavam mais por intermédio do aconselhamento e da persuasão. Uma coisa curiosa que Tolkien fala no ensaio sobre os Istari é que, entre aspas, o número de membros da Ordem é desconhecido, mas daqueles que chegaram ao norte da Terra-média, onde havia mais esperança por causa do remanescente dos Dúnedain e dos Eldar que lá habitavam, os principais eram cinco. Então, ele deixa em aberto que poderiam haver outros Istari caminhando por aí. A primeira menção aos Istari e Lewin neste ensaio é que também havia outros dois trajados de Azul do Mago. Mais à frente, no ensaio sobre os Istari publicado em Contos Inacabados, Tolkien revela que fim deve ter tido os Magos Azuis. Dos Azuis, poucos se conheciam no Oeste e não tinham nomes, exceto Istri e Lewin, os Magos Azuis, pois foram ao leste com Curuni, mas jamais voltaram, e se permaneceram no Oeste, lá seguindo os propósitos para os quais haviam sido enviados, ou pereceram, ou ainda, como afirmam alguns, foram apanhados por Sauron e se tornaram seus servos, não se sabe agora, mas nenhuma dessas alternativas era impossível de acontecer, pois, por muito que isso possa parecer estranho, os Istari, visto que trajavam corpos da Terra-média, podiam afastar-se de seus propósitos exatamente como os Homens e os Elfos, e fazer o mal, esquecendo-se do bem na busca pelo poder de realizá-lo. Ainda no ensaio sobre os Istari, Tolkien afirma que apenas um permaneceu fiel, que foi aquele que havia chegado primeiro à Terra-média, ou seja, Gandalf, o Cinzento. Nós vamos ver que este também é um ponto que foi posteriormente revisto por Tolkien. Christopher Tolkien fala em Contos Inacabados que havia anotações de seu pai contando rapidamente como foi a decisão de enviar os Magos para a Terra-média. Fala-se então de um conselho dos Valar, no qual foi resolvido que enviariam três emissários para a Terra-média. Segundo consta, os que fossem deveriam ser poderosos e pares de Sauron, mas teriam que renunciar ao poder e se trajarem carne para tratar com igualdade e conquistar a confiança dos Elfos e dos Homens. Somente dois voluntários se apresentaram. Kurumu, que foi escolhido por Aulê. Kurumu viria a ser Saruman. E o outro foi Alatar, enviado por Oromen. Alatar é um dos Magos Azuis. Manwai perguntou então por Olórim, que havia acabado de retornar de uma viagem. Então disse a ele que gostaria que ele fosse como o terceiro emissário para a Terra-média. Só que Olórim disse que se achava muito fraco para o trabalho e também que temia Sauron. Olórim, como nós sabemos, viria a ser Gandalf. Ao final dessas breves anotações, é dito que Kurumu, Saruman, levou Ayoendil, que é Radagast, a pedido de Yavanna, e Alatar levou Palando, como seu amigo. Alatar e Palando eram os dois Magos Azuis. Christopher Tolkien especula ainda que Oromer talvez fosse o Vala com o maior conhecimento das regiões longínquas da Terra-média, e que por isso ele enviou Alatar e Palando para que eles fossem a esses locais e ficassem por lá. O que temos de material de Tolkien após esse ensaio é uma carta onde ele tangencia o assunto dos Magos Azuis. Os Magos Azuis Não nomeei as cores porque não as conheço. Tenho dúvidas de que eles possuíssem cores distintas. A distinção só era necessária no caso dos três que permaneceram na área relativamente pequena do Noroeste. Eu realmente não sei claramente de alguma coisa sobre os outros dois, uma vez que eles não dizem respeito à história do Noroeste. Creio que foram como emissários para regiões distantes, leste e sul, distantes do alcance Númenoriano, missionários em terras ocupadas pelo inimigo, por assim dizer. Que sucesso tiveram eu não sei, mas receio que tenham falhado, como falhou Saruman, embora sem dúvida de diferentes maneiras, e suspeito que foram fundadores ou iniciadores de cultos secretos e tradições mágicas que sobreviveram à queda de Sauron. Aqui Tolkien retoma a ideia de que os Magos Azuis possam ter falhado, e ainda acrescenta que eles podem ter se tornado criadores de cultos secretos e tradições mágicas. Como nós vamos ver, essa não foi a última posição de Tolkien sobre o assunto, embora seja a mais conhecida, principalmente aqui no Brasil, já que muitas pessoas leram as cartas de J.L.R. Tolkien, no entanto não tiveram acesso ao The History of Middle-earth, que ainda não foi lançado por aqui. Então o acesso à totalidade dos escritos de Tolkien ainda está prejudicado, a não ser que se importe os livros e se leiam em inglês. Então até aqui a história dos Magos Azuis pode ser resumida da seguinte forma. Manoën convoca um conselho dos Valar onde eles decidem enviar emissários para a Terra-média. Oromën decide enviar Alatar, e este leva seu amigo Palando. Os Magos Azuis chegam à Terra-média na mesma época que os demais magos, no ano 1000 da Terceira Era. Os Magos Azuis viajam para o leste da Terra-média com Saruman. Saruman retorna para o noroeste sem os Magos Azuis. Juntos ou mesmo separados, os Magos Azuis falham em sua tarefa. Eles podem ter fundado cultos secretos e tradições mágicas entre os povos do leste e sul, que permaneceram mesmo após a queda de Sauron. Mas para o final de sua vida, Tolkien retornou novamente à questão dos Magos Azuis, e alterou o resultado da missão dos Ithrylun. Não há nomes registrados para os dois Magos. Eles nunca foram vistos ou conhecidos ao oeste de Mordal. Os Magos não chegaram ao mesmo tempo. Possivelmente Saruman, Gandalf e Radagast sim. Mas é mais provável que Saruman, o líder e já consciente disso, chegou sozinho primeiro. Provavelmente Gandalf e Radagast vieram juntos, embora isso não tenha sido dito. O que é mais provável. Glorfindel também encontrou Gandalf nos portos. Os outros dois só são conhecidos por terem existido por Saruman, Gandalf e Radagast. E Saruman, em sua ira, mencionando os outros dois, estava deixando escapar uma informação sigilosa. Percebemos aqui que os Magos não mais chegaram todos na Terceira Era, pois os Azuis devem ter vindo bem antes, em 1600 da Segunda Era, junto com o Elfo Glorfindel. E agora nós temos o texto mais importante, que resume a missão dos Magos Azuis na Terra-média, e define se eles tiveram sucesso ou se eles falharam. Os outros dois vieram bem mais cedo, provavelmente ao mesmo tempo que Glorfindel, quando os problemas se tornaram perigosos na Segunda Era. Glorfindel foi enviado para auxiliar Elrond, e foi, embora não seja dito, preeminente na Guerra em Eriador. Mas os outros dois Istari foram enviados para um propósito diferente. Morinetar e Romestam, matador da escuridão e auxiliador do leste. A tarefa deles era de levar Saruman ao Logro, trazer ajuda às poucas tribos de homens que haviam se rebelado contra a veneração a Melkor, incitar a rebelião, e depois de sua primeira queda, procurar seu esconderijo, no qual eles falharam, e causar discórdia e confusão no escuro leste. Eles devem ter conseguido obter grande influência na história da Segunda e da Terceira Eras, ao enfraquecer e desbaratar as forças do leste, que teriam, caso contrário, excedido em números do oeste. Esta é, assim, a última concepção de Tolkien sobre os Magos Azuis. Seus nomes aqui são Morinetar, que significa matador da escuridão, e Romestamon, que significa auxiliador do leste. E a função principal dos Magos Azuis era de instigar a revolta dos povos do leste contra o domínio de Sauron, e isso eles conseguiram com relativo sucesso. Caso contrário, as forças do Senhor do Escuro tenham engolido os exércitos do oeste no final. Podemos, assim, fazer um resumo da história dos Magos nesta segunda concepção mais tardia deixada por Tolkien. Os Magos Azuis foram enviados para a Terra-média mais ou menos na mesma época que Glófindel, em 1600 da Segunda Era, o mesmo ano em que Sauron forjou o Um Anel e completou a construção de Baradur. Os Magos Azuis fizeram a jornada para o leste da Terra-média onde permaneceram. Nunca foram mencionados ou vistos a oeste de Mordor. Lá eles se tornaram Morinetar, matador da escuridão, e Romestamon, auxiliador do leste. Os Magos Azuis foram capazes de impedir as operações de Sauron no leste, auxiliando em sua derrota na Batalha da Última Aliança. Durante o início da Terceira Era e a Paz Vigilante, sua missão era descobrir onde Sauron havia se escondido, e nisto eles falharam. Morinetar e Romestamon garantiram que as forças de Sauron não superassem o oeste, ajudando a assegurar a vitória dos Povos Livres durante a Guerra do Anel. Então, agora vocês já sabem que, na verdade, os Magos Azuis não falharam em sua missão, ao contrário do que muita gente pensa. Se não fosse por eles, Sauron teria um efetivo muito maior durante a Guerra do Anel. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para compreender e clarificar um pouco aí as coisas a respeito dos Magos Azuis. Lembre-se que aquilo que a gente pensa, muitas vezes Tolkien falou diferente. Então, se vocês achavam que eles tinham falhado, os Magos Azuis, na verdade não. Eles falharam um pouquinho ali em não descobrir para onde Sauron foi depois da primeira derrota. Mas depois eles tiveram um papel muito importante em segurar um pouco ali as forças do Leste para que elas não superassem as forças do Oeste. Muito obrigado, então, pela audiência. Deixo aqui aquele meu pedido de sempre. Curta, compartilhe, se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu. Comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!